Bom pessoal, tendo enviado todos os arquivos para o seu FTP, como foi mostrado na aula passada, se você tentar acessar esse diretório no seu browser, nesse momento você vai se deparar com algo parecido com isso aqui, que nesse caso é a conexão que não está sendo feita corretamente. A gente já criou os bancos de dados, no caso o banco de dados, já criamos as tabelas e já está tudo sem nenhum registro. Agora a gente só precisa configurar isso aqui e configurar a URL padrão, que nesse caso ao invés da URL do site in-off, tem que ser a URL do site online, que é dadosmaster.com, no meu caso, barra cursos, barra site pro 2. Então a gente vai abrir nossos arquivos, descolocar o C, arquivos e programas, easyphp, www, outro site pro 2, eu vou abrir aqui o config.php com Dreamweaver. E aqui a gente tem a base igual, http2.parra barra, 127.0.0.1, 8887, ou outro site pro 2. A gente vai trocar tudo isso aqui por essa URL. Então eu coloco aqui, eu tiro a última barra aqui para ficar certinho. E agora fecho aqui, subo esse config.php lá para o servidor. Deixa eu voltar aqui, atualizar aqui, subo esse config aqui para a pasta site pro 2 do servidor. Deixa eu, pera aí que a internet ainda está meio lerda. Eu tive que refazer a conexão aqui, mas tudo bem. Então você vai vir aqui na aba atual, apagar esse error log aqui, e sobe o config.php. Então ele vai substituir, vai perguntar se você quer substituir, dê ok, certo? E agora você vai entrar aqui na pasta classes do seu servidor, e vai entrar na pasta classes do seu arquivo offline. Aqui, você vai entrar aqui, abriu bd.class, que aqui a gente tem a conexão, né? Que é a conexão com o banco de dados offline, que é o localhost, root, sem branco. A gente vai trocar aqui, ó. No meu caso, na minha hospedagem, o servidor MySQL é localhost também. O banco de dados, você vai colocar o nome do banco de dados que você criou. No caso, o prefixo, que é o seu usuário de acesso ao FTP, underline o nome do banco de dados, né? No meu caso, o meu prefixo, underline, site pro. Usuário, mesma coisa, e a senha que a gente definiu. E agora, eu pego aqui, venho aqui no FTP, e subo, atualizo aqui, e subo esse arquivo de novo. Eu vou perguntar se eu quero substituir, ok. E se eu vir aqui agora, e atualizar, ó. Site temporariamente em manutenção. O que é que eu vou fazer? Copio aqui a URL, e vamos acessar aqui, barra admin. Eu já criei um usuário, tá? Pra eu logar aqui, eu fui lá, você faz o seguinte, você entra no seu CPI, né? Eu já mostrei, vai em phpMyAdmin, na tabela de usuários, e cria um usuário lá, padrão pra você usar como admin, ok? No meu caso aqui, eu já criei um. Tá com o meu e-mail normal. E com outra senha aqui. Espera carregar, ele vai fazer o login aqui normal. Aqui eu já posso fechar esse arquivo. E, beleza. Vou aguardar carregar aqui, que minha conexão é... Muito lerda mesmo. Ok. Já carregou aqui. Então agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, é começar a alimentar o conteúdo do site aqui. Pra já deixar tudo certinho. Pra... Pra já deixar o site 100% aqui online, né? Ele tá carregando aqui, minha internet é assim, então tudo bem. Primeiro, vamos criar aqui as categorias, porque se não tiver as categorias, a gente não consegue cadastrar post nenhum no site. Então, cat primeiro, eu vou cadastrar as categorias. Vou criar aqui as categorias. Por exemplo, é... É... Entretenimento. Cadastrar. Ok. E já tem aqui a categoria entretenimento. Vamos agora pra categoria... É... Outros. Vamos criar... Categoria... Sei lá... Desenvolvimento. Ou se não... É, outros mesmo. Vai. Outros. Ok. E vou criar a categoria... Notícias. Eu vou mandar cadastrar. Dentro dessas categorias, agora a gente cria as subcategorias. Então, o site aqui, eu não atualizei ainda, então ele não tá mostrando as categorias que eu acabei de cadastrar. A gente vai vir aqui agora em enquete, subcategorias. E clico aqui e já vai listar as categorias que eu acabei de criar. Eu vou colocar dentro de Notícias, uma subcategoria chamada Mundo. Cadastrar. Ok. Ele vai atualizar. É porque também eu tô fazendo um download aqui agora, que eu tô instalando um programinha aqui. Que eu acho até que já sumiu daqui, mas tá baixando ali ainda. Então, beleza. Agora, dentro de Notícias, eu vou colocar aqui Brasil. Só pra exemplo mesmo, cadastrar. Ok. Dentro de Entretenimento, eu vou cadastrar Novidades. Dentro de Entretenimento, eu vou cadastrar... Dentro de Entretenimento, o que que tem mais? Novelas, vai, novelas. Eu vou cadastrar duas em cada categoria. Ok. E agora a gente vai aqui pra Outros. Eu vou colocar aqui... Videoaulas. Certo? Não pode faltar. Esperar carregar aí. Videoaulas. Vamos, meu querido. Ok. Bom, já tá bom, já não preciso de tanta categoria e subcategoria, só pra mostrar como é que tá funcionando. Então, aqui agora, se eu atualizar a página, eu já tenho Notícias, Mundo, Brasil, Outros, Videoaulas, Entretenimento, Novidades e Novelas. Agora, vamos fazer um post pra ver se tá funcionando mesmo online. Vou vir aqui em Cadastrar Postagem. Eu vou colocar aqui uma postagem, sei lá, postagem de exemplo 1. Vou pegar aqui, ó, lipsum.com. Vou pegar um texto relativamente grande pra gente poder deixar um conteúdo legal aqui pra os posts. Esperar carregar. Copiar esse parágrafo tudo aqui, ó. Pera aí. Copiar aqui. Ctrl-C, cola no bloco de notas. Ctrl-A, Ctrl-X, pra não vir com o conteúdo HTML. Cola aqui dentro no seu texte área. Daí, você pode ir manipulando aqui também em tela cheia. Ele vai te mostrar aqui o conteúdo. Enter aqui, cola aqui. Dou mais um Enter aqui. Aqui, por exemplo, coloca em Bold. Em Bold. Aqui coloca... Seleciono, por exemplo, até aqui. Coloquei Itálico. Vou mudar a cor. Cadê aqui? Mudar a cor. Tá aqui. E aqui eu posso sair do modo tela cheia. Aqui, bom. O conteúdo aqui já tá bom. Vou pegar aqui... Vou pegar uma videoaula aqui no DOS Master. Ou melhor, vou pegar direto no Vimeo aqui. Vimeo.com.br DOS Master. Espera carregar. Vou pegar qualquer video. Vou acessar isso aqui mesmo. E... Espera, 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 espera. Espera carregar o Flash aqui também. Aqui você vem aqui na aba Embed. Vem aqui em Customize Embed Options. Desmarca Show Link Text Below Video. Ainda tá mostrando pelo Vídeo. Ainda tá mostrando pelo Vídeo. Show Link Text Below Video. Aqui marca um tamanho de 600... Seiscentos e sessenta. Clica fora pra ele atualizar. Copia esse código. Vem aqui. Vem aqui em HTML. Ele vai carregar a janelinha aqui do HTML. Daqui eu vou colocar no meio o vídeo. Centralizado. E mandar atualizar. Então tá aí. Vou cadastrar ele em Outros Video Aulas. Vou escolher aqui uma imagem. Pode ser qualquer imagem. Eu vou pegar essa daqui do código fonte. Certo? Tudo a ver. JPEG. Não vou querer como rascunho. Vou mandar publicar agora. Esperar subir a imagem. Tudo certinho. Ok. Já subiu. Então já cadastrei um post. Vou atualizar a página. Já tem um post aqui no site. Vou carregar aqui. Esperar. Tá aí. E agora a gente vai criar a categoria Artigos. Pra ele pegar aqui os posts da categoria Artigos também. Então eu venho aqui. Subcategorias. Vou criar dentro de Outros. Porque a gente configurou. Pra ter uma categoria Outros. No caso uma categoria Artigos. Então selecionei ali Outros. Artigos. Então cadastrar. Aí agora já tem a categoria Artigos. E aqui agora eu já posso fazer um post na categoria Artigos. Se eu vir aqui na... No post. Acessar. Tá aqui. Minha descrição. Eu coloquei descrição de exemplo. Tá. Pode tá mudando também. Olha só que maravilha. Aqui é o seguinte pessoal. Ele ao postar. Isso aqui eu tive esse mesmo problema quando eu tava fazendo o sistema do DOS Master. Ao postar alguma coisa. Ele coloca ó. Vou dar um control aqui pra vocês verem. Ele coloca o ADD Slash. Certo. Aqui quer ver ó. Aqui ele coloca. Peraí que tá carregando o meu vídeo aqui. Então beleza. É. Aqui é o seguinte. Eu vou pegar aqui a Single. Em Off. Em Pages. Vou abrir o Single. E aqui eu vou consertar isso aqui agora. Que é o seguinte. O conteúdo. Todo o conteúdo. Ó. Cadê aqui? Peraí. Aqui ele mostra o comentário. E aqui ele mostra o conteúdo. HTML Entities. Converte entidades HTML. Depois de converter. Eu quero. Que ele. Dá um strip. Slashes. Em todo esse conteúdo. Eu vou subir novamente. Aqui. Atualizar. Botar aqui uma pasta. Vou botar uma pasta em Off. Vou vir aqui em Pages. E aqui também eu venho em Pages. Atualizar. Beleza. E aqui eu subo o Single de novo. Ok. Então na onde eu estiver dando esse probleminha aqui. Com as barras invertidas. Você coloca o ADD Slash. Então. Ou o Strip Slash no caso. E daí ele vai ficar. Certo. Olha. Parece aqui que essa parte aqui do. Comentários até o momento. Ele está. Ele está bagunçado aqui. Eu vou dar um pause na videoaula. Eu vou ver qual que é esse erro. E eu já volto. Olha aqui no CSS Offline. A gente tem a div. Comentários. Que ela está flotada a left. Nesse caso. É justamente por causa disso. Que ele fica no canto de cá. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Está aqui. Ele fica no canto de cá. Porque ele está flotado a esquerda. A gente muda esse left para right. Salvei. Vou subir de novo aqui no servidor. Voltar aqui uma pasta. Espera. Deixa eu voltar uma pasta. Volto uma pasta aqui. Vou em CSS aqui. CSS aqui. Atualizo aqui a página. E envio novamente esse CSS. Só que nesse caso aqui tem que esperar. De novo. Minha internet está lerda. Então beleza. Envio aqui. E espera. Ok. Ele vai enviar. Para a gente testar aqui. E subiu. Aqui agora eu vou dar um F5 na página. Vamos ver. Vamos ver. Aqui é em off. Que eu estava testando. Então beleza. Está aí. Ok. Flotando a right. Então ele fica certinho aí agora. Então beleza. O resto aqui já está tudo certo. Na onde tiver esses problemas do strip slash. Você coloca. No caso. Aquele problema do contra barra. Ele tira todas as contra barras. E nas aspas duplas. Então ele mostra certinho. No meu caso é padrão do meu servidor que tem isso aqui. No seu. Pode ser que não tenha esse erro. Certo. Tanto é que você viu que o offline estava normal. Então. Isso aí no meu caso. Ok. Então. Espero que tenham gostado do curso. É isso aí. Basicamente isso. Forte abraço. E até a próxima. Bom. Antes de eu fechar aqui essa videoaula. Vamos só colocar aqui um video. Na home do site. Aqui. Pegar essa URL aqui mesmo. Venho aqui ó. Cadastrar video. Coloca a URL. Cadastrar video. Ok. Deixa eu ver aqui. Vamos testar aqui um video do YouTube. Colar aqui um URL do YouTube aqui. Parece que estava dando problema aqui. No. Tá dando problema aqui no. No get meta tags também.